O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, fica bem mais tranquilo Meu amigo, e toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh, my God, it's your way, vai, vai It's your way, vai, vai